Emerson Luiz, tá na área, no sexto. Boa tarde, Emerson. Sexto, boa tarde. Rodrigo, boa tarde a todos. Tudo bem? Saiu o primeiro ouro do Brasil. Opa! É, no judô. E eu fico feliz. Judô. Porta individual. Como ralam pra chegar. Artes marciais no geral. Pra Bia Souza, até 78 quilos. Ela derrotou na final uma israelense. Feliz demais com esse primeiro ouro do Brasil. Que bom, né? Que bom que foi pra, muitas vezes, um esporte que não é tão identificado, valorizado, né, Emerson? Conhecido. Que bom que foi pro judô, né? Fiquei feliz. Fiquei contente com o judô. Eu não sabia. Emerson trazendo em primeira mão pra gente aqui. Show de bola. Principalmente nessa questão individual. Cada atleta indo pra uma Olimpíada já é um vencedor. Já é um medalhista. Sem dúvida, né? Tem que ignorar comentários aí bestas na internet. Pessoal que comenta. Ah, o Brasil não tá com nada, não sei o que e tal. Só os melhores do mundo estão lá, né, Emerson Luiz? Só isso, né? Exatamente. Falta apoio. Falta muito mais incentivo. Vou deixar com você, porque além, né, de Olimpíadas, enfim, a gente tá acompanhando tudo, vamos falar de outros esportes. Tem futebol, tem futsal, que você vai começar com futsal, inclusive, né? Isso, é a primeira informação aqui. Tem muita coisa. Mete ficha contigo. Vamos lá, Rodrigo. Hoje tem, então, o Blumenau Futsal enquadra pela Liga Nacional no Ginásio do SESI, oito da noite. A equipe do técnico André Deitos recebe Campo Mourão do Paraná, precisando somar pontos nessa reta final, onde tem ainda mais seis partidas pela frente, pra evitar o rebaixamento. Afinal, ocupa o vigésimo primeiro lugar na classificação, enquanto o adversário é o décimo primeiro colocado. Na soma das duas edições da LNF, Blumenau precisa reagir urgentemente, pra não disputar a segunda divisão. A Liga de Acesso, o ano que vem. Até às seis horas, o ingresso custa R$ 25,00, a inteira, R$ 12,50. A meia entrada, na hora, R$ 30,15, respectivamente. O motódromo Tatu Tiba vai receber, no fim de semana, a quarta etapa da Copa Serra Litoral de Velocross. Eu conversei com dois pilotos de Blumenau sobre o evento no bairro Itopava Central. A expectativa é boa, né? Copa Serra Litoral, campeonato bem organizado, campeonato forte. E prova no Tatu Tiba, sempre dá bastante público, piloto. As expectativas são boas, a previsão é pra tempo bom. O evento, a gente se prepara como pode, né? É o treino do sábado e do domingo, quando a gente consegue, a gente faz uma academia e tenta ir lá dar o melhor que a gente consegue, pra poder pontuar, pra poder entrar no ritmo de toda prova, né? Toda corrida. Eu tô em segundo lugar, eu tava em primeiro, na última eu não me saí bem, mas quero tentar recuperar agora, nas duas etapas, né? Nas duas provas que eu faço, eu quero tentar recuperar agora pra não ficar muito pra trás no campeonato. A programação é sábado, já começa os treinos no dia e meio, e às 16 horas já tem quatro baterias. E pro domingo ali, começa os treinos às 8 horas, com início de prova às 11 horas. São aí 20 categorias, né? 20 baterias. A entrada é 20 reais, né? Válida pro sábado e pro domingo. Lá tem serviço completo de bar e cozinha. Então, se quiser tá trazendo sua família aí, tem estacionamento lá, conta com o estacionamento lá, tudo certinho. Conhece bem a Itatutiba? Conheço bastante. Assim que eu posso, toda vida é um lugar perto, é o único que tá tendo aqui em Blumenau pra gente poder treinar. Então, se a gente não ter a Itatutiba, a gente não vai conseguir treinar aqui, a gente tem que sair pra fora. Então, ali é quase a segunda casa da gente. Como falou o Jackson, que bom que ainda temos o Itatutiba, que é de uma família. É uma propriedade particular lá na Itopava Central. E começa amanhã no bairro Progresso, do outro lado da cidade, a final do Campeonato Municipal de Futebol Amador. Canto do Rio, segunda melhor campanha na primeira fase e Lois, primeiro colocado, se enfrentam. Quatro da tarde, no Edmundo Orte, no bairro Progresso, primeiro jogo da decisão, que será apitado pelo Washington Barbosa Lemos, auxiliado pelo Emerson Mafra e o Jonas Ralf Richter. LBF, então, Campeonato Municipal, primeira partida no sábado. Geralmente é domingo, mas foi antecipada pra sábado lá no bairro Progresso. Há pedidos, a Associação Amigos do BEC pediu pra gente divulgar uma informação importante. No dia nove, sexta-feira que vem, às sete e meia, na sede, na rua Max Rumpel, está programada a Assembleia Geral Extraordinária, que vai tratar, entre outros temas, da situação fiscal, a regularização e entrega de declaração dos dependentes, aprovar as contas em aberto com o fisco e eleger a nova diretoria, que no momento não tem presidente, está inapta a associação junto à Receita Federal. Por isso, a necessidade de arrumar a casa. A associação foi criada com o objetivo de manter viva a história do Blumenau Esporte Clube, ser um braço direito do BEC, exigindo seriedade e transparência em suas ações, podendo ser o gestor da venda de camisas, planos de sócios e tudo que envolve o Blumenau. Também é seu papel cobrar transparência de quem está à frente da diretoria. Na Série B catarinense, tem os jogos de ida das semifinais. Já nesse final de semana, a bola rola os dois jogos confirmados para domingo. Geralmente, um é antecipado para sábado, mas não. Domingo, três da tarde, Jaraguá do Sul tem Juventus e Caravaggio. Jogos da volta na semana que vem. E tem também o Santa Catarina, que fez a primeira campanha, a melhor campanha, o Caravaggio em segundo. Joga no estádio Robertão contra o Camburu, como visitante, então, os dois jogos domingo, três horas da tarde. Agora, Copa do Brasil, um jogo em Caxias do Sul, fechou os confrontos de ida das oitavas de final. Foi só o Thiago Silva não jogar, praticamente todos os titulares foram poupados, que o Fluminense foi novamente derrotado e vazado. O Fluminense foi logo marcando com dois minutos de partida com o Lima. Só que aos três minutos da etapa final, o Juventude empatou com o Lucas Barbosa. Virou aos nove com o Rodrigo Sã. E fez três a um com o Diego Gonçalves aos vinte e oito minutos. Nos acréscimos, aos quarenta e oito, Thiago Santos descontou. Final no Alfredo Giacone, Juventude três, Fluminense dois. Jogo da volta na próxima semana no Maracanã. O Juventude joga pelo empate, o Fluminense vai precisar vencer. E os times voltam a campo já no final de semana, pelo Campeonato Brasileiro, vigésima primeira rodada. Já passou o turno, Vitória e Cuiabá, sábado, quatro horas da tarde. Também no sábado a gente vai ter, além desse confronto lá em Salvador, em São Januário, o Vasco recebe o Bragantino, sete horas da noite, o Vasco joga diante da sua torcida no seu estádio. Atlético Goianiense e Botafogo também no sábado, oito horas da noite, no Antônio Ascioli. Heriberto Wilson tem Criciúme e Atlético Mineiro, sábado, oito horas da noite. E por fim, para fechar as partidas de amanhã, nove e meia da noite, Morumbis, São Paulo e Flamengo. Aí na sequência nós vamos ter no domingo, quatro da tarde, Maracanã. Fluminense contra o Bahia. Jogo no Rio de Janeiro, Corinthians e Juventude também, quatro da tarde, Itaquera, na capital paulista. O Atlético em Curitiba recebe o Grêmio também às quatro horas. Vamos ter Internacional e Palmeiras no Beira-Rio. Esse jogo, cinco da tarde, em Porto Alegre. O Cruzeiro joga contra o Fortaleza e na segunda-feira, nove da noite, o Cruzeiro vendeu o mando de campo para Cariacica, no Espírito Santo. Também tem Série B, última rodada do turno, onde temos três catarinenses. Já tem Catarina em campo hoje, o Brusque, na ressacada, em frente ao América Mineiro. Sete horas da noite, tentando sair da zona do rebaixamento. O América está em quinto lugar. O Havaí ainda está na parte de cima da tabela, mas precisa voltar ao G4. Joga no domingo, quatro da tarde, contra a Ponte Preta. O jogo vai ser disputado em Campinas. E, por fim, a Chapecoense enfrenta o Mirassol, segunda-feira, às seis e meia, na Arena Condá. E, lembrando, o Santos, às nove e meia, joga hoje, na Vila Belmiro, contra o Esporte. E, lembrando, o Santos, às seis e meia, joga hoje, na Vila Belmiro, contra o Esporte.